Pararara, Hugo Deleon sai jogando, Paulo Nunes, lateral, é show do esporte. Bazaropi vem, estão te chamando ai Bazaropi, vem jogar ai cara, capitão te chamou. Tiro de merda, tiro de merda. Olha o perigo, o Mazaropi não quer jogar. Vamos ver o que vai acontecer, Paulo Nunes, olha o perigo, ele que fez um dos gols do jogo, Edson. Cara, terceiro aqui o Edson, ai meu Deus do céu, o Mancuso também passou muito devagar, o Mancuso também passou muito devagar. Olha o gol. Escantei o corner. 10 e 37. Paulo Nunes chutou, quase. Bateu na nuca do Edson. O Paulo Nunes chutou, bola bateu na nuca do Edson, bateu na parte de trás da cabeça do Edson. Olha só ai, o Edson, mandou pra fora, vamos lá Hugo. Hugo Deleon, olha o Edson. O Edson aqui demora, ele não é, ai ó. Olha o gol, vai fazer, pênalti. Ia ser um golaço. Agora vai, gol! Gol! Que beleza, que beleza! Maica Laudro para o Novo da Fera. Golaço! O João Leite aceitou mais uma. O João Leite aceitou mais uma. 3 a 0. O Mancuso aqui mais comemora. E pode. Gol, amigo. João Leite com a camisa do Atlético Mineiro é uma coisa. Sem a camisa... Ih, Paulo Nunes. Hugo Deleon. Escanteio. Vai bater pro gol. Vamos ver, vamos ver. Isso é praticamente um Grêmio Atlético também. Mas só que com camisas diferentes. Mas sabe que se... Hoje se fosse Grêmio Atlético, hoje o Grêmio Atlético ia levar um pau. 3 a 0 Grêmio. Quer dizer, 3 Verdugo, desculpa. Vamos lá. O primeiro tempo tá... O primeiro tempo tá acabando lá. 3 a 0 para o Verdugo aí. Olha o Paulinho Criciúma. Ô, Criciúma. Criciúma. Criciúma e Peralta. Um tropeçando o outro. Ele sobra pro Paulo Nunes, ó. Ah, e o Paulo Nunes já vai. Passa pelo Rottinelli. Paulo Nunes vai. Hugo Deleon. Se fosse o Grêmio Atlético, hoje o Grêmio passaria a Vácio. 3 a 0. Time do Amarilha, hoje... Olha aí, olha aí. Quando a coisa dá certo de um lado, dá errado do outro. Se fosse Grêmio Galo, hoje... Olha o Piago. Deixa eu brincar. A sorte que o Jamel tá ruim de pontaria. Mais chutou pro lado do que pro gol. Aí... Aí não tem jeito, né? Quando a gente usa o... Olha aí, olha aí. Olha o Rottinelli. Ah! Ai, meu Deus. Socorro, produção. Como diria o Ivolada. Socorro, produção. Olha o Edson. Cara, o Criciúma. Aí, o Criciúma tá... Eu sou mesmo da onde você acha o malandro com esse chapéu aí. Olha aí. Michael Laudrup. Paulo Nunes foi... Maldini ou foi... Foi o Maldini que jogou pra fora. Foi o Jamel que jogou pra fora. Desculpa a nossa falha. Como diria o Cid Moreira. Desculpa a nossa falha. Vamos lá. Horácio Peralta. Hoje não adianta o Peralta. Hoje não... Mas aí... Hoje não adianta o Peralta. Hugo de Leão. Tá deixando a desagiar o Peralta. Paulo Nunes. Bobeou o Paulo Nunes. Bobeou. Horácio Peralta. Segue o Peralta. Mandou mal. Ele quis... Ele quis... Ele quis tirar o Gomes. Tirou tanto que veio pra fora. 3x0. 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 Comando do diretor responsável da TV Globo Mário Vasco Celso. Diretor do jornalismo da Rede Globo Isabel Amarias. Vamos lá. Hugo de Leão. Caiu. Levantou e está jogando. Olha o Hugo. Bateu o João Leite. Joga ele pra qualquer um. Joga pro Jameli. E o Gomes segura. Gomes segura. Vai provocar de novo. Aí vai botar banca. Aí ó. O Rondinelli cai. Olha o João Leite. Tomou. Gol. Tomou o gol. Foi brincar. Foi brincar. Foi brincar. Levou. Brincou. 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 Vamos lá. Vai provocar o João Leite. João Leite vai lá e fez. Olha o Gomes. Tinha que ter deixado. Voltado pro gol. Foi brincar. Foi brincar. E aceitou. Levou na sacanagem aí. Aí tomou o gol. Boa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha ele aí. Vamos lá. Tira o Gomes. É um pouquinho pra lado. Até o compasso. A gente tá mirando lá de cara. Você tá meio fechando o ângulo. Foi assim no Botafogo e Cruzeiro. Ele foi fazer graça. O Hugo Deleon fez o gol. Ele deu mole no gol do... Num dos gols do Botafogo. Naquele dia. Tem... Assim. Mas foi infeliz, né? O Gomes foi infeliz. Foi... Foi querer fazer graça. Olha o mal aqui. Olha. Parou. Não. Manda seguir. Não. Mas agora é tiro de merda. Tiro de merda, gente. Hugo Deleon. Só pra confirmar. O Grêmio Atlético tá 0x0 no Porto Alegre. Até agora não teve gol. Lá, né? Até agora não teve gol. Aí, 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 aí. Vai dar mole. Tomou. Gol do Amarilha. Que bobeado. O Gomes. O Peralta cruzou. O Gomes não viu nada. Aí, o Maldini fez. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro break. Vamos pro break. Daqui a pouco tem mais. ну há borrachos antes... Taких. A right. Viajando. ah vs. Obrigado.